Quem que é o cara mais engraçado que você já conhece no futebol? Valtero. O Patrick é o cara mais gente boa do futebol brasileiro? Um doce. Qual foi o jogador mais difícil que você já marcou? Neymar. Se te oferecessem um caminhão de dinheiro, você voltaria para o Cruzeiro? Não. Qual foi o treinador mais marcante para você no Atlético? Levy Cup. Qual foi o episódio que mais te deixou para baixo aqui no Atlético? Perdeu a final de 2011 para o Cruzeiro. Um sonho pelo Atlético. Chegar ao Mundial. Rodrigo Santana. Vencedor. Casares. Coração. Adilson. Íntegro. Dominique. Pertence ao Senhor.